Juntaram-se centenas de milhares de pessoas que, à chegada do chefe do Estado, como já o tinham feito ao Presidente do Conselho, irromperam em aplausos e aclamações. Pouco depois, uma revoada de seis mil pombos e uma chuva de milhões de pétalas lançadas do topo do pedestal anunciaram o momento da benção do monumento. Lá no alto, Cristo Rei de braços abertos parecia receber as súplicas do povo. Portugal foi ouvido. O voto está cumprido, afirma sua iminência na sua vibrante alocução. Algo de inesperado se ia verificar depois. Uma das pombas brancas que se encontravam refugiadas entre as rosas do andor da Virgem de Fátima levantou o voo e foi poesar na tribuna presidencial. A multidão agitando pequenas bandeiras com a Cruz de Cristo dá largas ao seu regozismo e canta em coro impressionante o hino nacional. Lá no alto, a imagem de Cristo Rei, grato, por tão grande manifestação de fé dizia que a todos queria envolver num mesmo abraço de proteção e generosidade para Portugal inteiro, para todos os portugueses espalhados pelo mundo. Um abraço que é benção, preme solicitude, atenção vigilante, defesa invencível, pinhor da continuidade da pátria, certeza da sua imortalidade. Olhando o tejo de onde a sua cruz ganhou o mundo, Cristo há de continuar a apontar a Portugal a rota das glórias e da vitória.